Música Dessa vez será que vem o mercado municipal de Lauro de Preto? Será que dessa vez vão construir? Nas imagens que vocês estão vendo aí agora Olha só as condições que se encontram Botaram o tapume porque ninguém aguenta mais Virou, sabe O sanitário público a céu aberto Os moradores dessa localidade aqui do centro Reclamando e revoltado Há quanto tempo você sofre com isso aí? Há muitos anos Seu 55 anos de Lauro de Preto é muito me vergonha Dessa sexta do povo Que a antiga sexta do povo era a sexta do povo Aí desativaram todo mundo Disseram que ia fazer acontecer Deixaram parado a obra Agora voltou de novo as eleições Continua enganando o povo, certo? Isso não é justo de uma prefeita, de um prefeito Que deixa a cidade, o centro da cidade Entregue as baratas Aos ratos, aos lixos Gente, ninguém aguenta mais aqui O fedor aqui não Os moradores daqui já não aguentam mais Já estão pensando em nem chegar Nas eleições Querer votar mais em ninguém Porque ninguém confia mais Candidato a prefeito A vereador A nada Porque ninguém faz nada Ixi, olha só o que está falando o morador Que já vem sofrendo com esse descaso Veja nas imagens Como se encontra a condição desse mercado Mercado municipal de Lauro de Preto Bem no centro da cidade Completamente abandonado Passou por diversas administrações Mas até agora não foi concluído A gente pergunta Cadê o Ministério Público? As autoridades para saber Por que não foi concluído? Só quem sabe São votos dessa lista Para manter Não só a LFTV Nem as broncas do Batatinha Mas sim os moradores dessa localidade aqui Informados sobre as condições Em que se encontra esse abandono No centro da cidade Manoel, obrigado Valeu Batatinha Um abraço para vocês Um bom serviço E a gente vai no centro aqui Agora no centro do povo Porque está todo mundo esperando Também reunido Para dar uma palavrinha a respeito Desse desdeixo Do nosso município Pois é, continue nossa programação Porque ainda tem mais Lengas e delengas Da comunidade de Lauro de Preto Se reclamando do abandono Do mercado municipal Do mercado municipal